Fala galera, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Hoje vamos fazer um review aqui do Slackware Live. Esse projeto foi criado pelo AlienBob e tem umas opções aqui bem interessantes de ambientes gráficos. Então a gente vai mostrar hoje para vocês com o ambiente MAT. Essa ISO aqui, as ISOs, elas rodam em cima do Slack Current e tem as opções de 32 bits e 64 bits. O link está aí na descrição para você dar uma olhada. A gente inclusive, a gente pode fazer uma instalação desse ambiente. Então a gente pode testar e fazer uma instalação. Então aqui está o Slackware 32 bits com as opções aqui XFCE. Só XFCE? Eu acho que é só XFCE mesmo. E as opções de 64 bits, que foi o que eu testei. Tem então a versão MAT, a versão desktop aqui, o Plasma 5, o KD5 e o XFCE. Tem essas opções aqui para você dar uma olhada. Eu testei aqui com o MAT. Vou mostrar hoje esse review com o MAT. Vou passar aqui para o lado. E habilitar aqui e fazer um carregamento. Eu achei bem interessante essa opção galera, porque... Sei lá, eu acho que o projeto oficial devia adotar essa questão de uma live assim, né? Bom, abriu esse menuzinho aqui. A gente pode clicar aqui no Keyboard Selection. Vou botar aqui para o Brasil. E a linguagem do sistema já vai estar selecionada como o Brasil também. Vou dar um Enter e ele vai carregar aí o nosso Slacker Live. Olha que legal. Agora, enquanto carrega, vamos falar. Eu acho interessante isso, que ia trazer mais gente para o Slacker, gente nova. E por quê? A galera tem medo lá quando abre o modo console aqui, né? O CLI. A galera acha, meu Deus, como que eu faço? O que eu faço agora? Então seria interessante vir uma live assim do Slacker, tá? Pelo menos 100% oficial. A gente sabe que o Patrick não vai oferecer isso, mas seria legal, né? Essa aqui é a tela de login, tá? Então já é diferente. Ele não mostra em modo... No console lá, né? E a gente vai botar aqui, então, Username Live. Enter. Password Live também, tá? Enter. E ele vai fazer o carregamento aí do nosso Ambientes Live. Ambientes Mate, né? Então abriu aqui o nosso ambientezinho Mate. Aqui tem só as áreas de trabalho, não tem problema, tá? Pode deixar eu aqui. Então abriu o nosso Ambiente Live. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Primeira coisa de toda. Vamos ver os All Papers aqui, que a galera gosta. Vamos ver se tem alguma coisa diferente, tá? Então, botão direito do mouse, alterar plano de fundo. Vamos ver os temas também, se tem algumas coisas diferentes, né? Plano de fundo, a princípio, nada de diferente. Tudo a mesma coisa, né? Tudo Vanilla. Vou botar essa aqui da folhinha aqui. Vamos ver uma outra aqui. É uma coisa mais bonita. Aí, rapaz. Aqui, ó. Pronto. Uma coisa bem verde. Vou botar esse aqui pra ver. Ah, meu Deus do céu. Então é uma coisa padrão, né? Não mudou nada aqui nessa parte aqui. No tema aqui, os temas já vêm bem interessantes, que é o próprio Ambiente Mate, né? Esse tema aqui eu acho bem legal, bem interessante. Esse Dark aqui. Tem esse aqui que eu acho bem bacana também, que é meio verde, bem meu estilo. Vou deixar esse aqui, tá? Fontes e tem interface também. Coisa padrão aí do Mate, né? No princípio aqui, reconheceu a minha internet, né? Na VirtualBox. A gente sabe que o desempenho não é o mesmo do VirtualBox em uma instalação real, né? Vou vir aqui em aplicações e vamos começar a vasculhar. Ver se tem uma coisa diferente aqui, tá? Ó, o Joy aqui já vem pro padrão no Slack. Ele pode... Aqui ele tá emulando alguns outros editores. É o Nano, o WorldStar aqui do Windows, né? Vou clicar aqui. Abro com o terminalzinho. Vou clicar aqui, ó. Tem todo mundo que tá emulando o Nano, né? Ou pico. Ctrl X, passa aí. E não quero desejar salvar, tá? Pluma aqui é o Gedit. Legal que o Mate já vem com o Gedit, né? Ah, uma coisa interessante é que o Mate, ele é uma... Como se fosse uma continuação do Gnome 2, tá? A galera não ficou feliz com a atualização do Gnome 2 pro 3. Essa transição, a galera resolveu continuar aí, como se fosse continuar no projeto aqui com o Gnome 2. Então, se chamou o Mate, tá? Isso aqui ele é... É... Como se fosse o Gedit, né? Basicamente é o Gedit, tá? Pluma. Bem legal vir. Eu uso bastante o Pluma. Gpa, desenvolvimento tem o Qt5 aqui, né? Já tem o Qt5. A gente sabe que no Slackware Stable tá com o Qt4 ainda, né? E aqui tá com o Qt5. Vamos ver aí se o... Na nova versão do Slackware, o 15, ele vem com o Qt5, tá? Eu não uso aí o... O Current. E eu não sei informar, mas eu acho que vai vir com o Qt5 já, né? Já não. Vai vir porque tá meio, né? Tem que vir, né? Ferramentas de sistemas... Não tem nada diferente que é no caso de uso do disco Mate. Só que tudo que... Coisas do Mate, né? Nada o Caja, de Parted, nada diferente aqui, tá? Vamos abrir o Terminal aqui pra nós dar uma olhada. Vamos ver aqui. Mudou uma coisa aqui, ó. Bash 5, né? O versão mais atualizado do Bash. É... Deixa eu ver um negócio aqui. Menos L. VAR.LOG. Eu acho que... Acho não. Mudou, tá? Que não é mais VAR.LOG.Package. Agora ele tem como link simbólico, mas ele tá apontando lá pra lib, ó. Isso aqui é uma das coisas que mudou, tá? Então, ls.bar.var.lib.pkgtools.pkg.tools.pkg. Então tá tudo aqui do pkgtools tá aqui dentro, tá? Então isso foi reformulado, tá, galera? Bem legal, né? Não é mais L.O.G. Agora é VAR.Lib.pkgtools.pkg. Só isso aí mudou mesmo. Deixa eu dar um N- aqui. Versão do Kernel. Interessante. Vamos ver aqui o... Gráficos vem... Coisa padrão, né? Vamos ver a versão do Gimp aqui qual que tá. Isso aqui é um snapshot. Foi lançado poucos dias atrás, tá? Foi lançado aí... Dia 26 do 5. Não faz muito tempo, não. Versão 2.10 do Gimp, tá? Beleza. Internet, ó. Isso aqui vem diferente do caso do Dropbox. Isso aqui não tem, né? A princípio. Isso aqui é uma coisa diferente, né? Trabalhar com o Dropbox. Beleza. Aí tá a versão do Gimp mais recente. Dropbox. Não quero nada. Dropbox. Tchau. Firefox. Deixa eu dar uma olhada no Firefox aqui. E mudou bastante coisa no current, tá? Agora vai vir... A versão 15 do Slack vai vir com bastante coisa legal, tá? Veja a hora de lançar pra fazer essa review aí. Do novo Slack. Tem um Firefox aqui. Não sei a versão. A gente vai até ver agora. 68.8.0. Tá? A versão do Firefox. Se é um monkey normal. Não sei por que vem essa caceta. Eu não gosto de se é um monkey, mas vem aí pra ir pro espaço, né? Jogos, joguinhos padrão normal. Não mudou nada. Outros também. Só em vídeo. Audacious. Mplayer. XMMS. QT Record. My Desktop. Esse aqui vem como extra no... No DVD do Slack. Na ISO, né? Esse é o Record My Desktop. Não sei se na versão 15 vai vir pro padrão já instalado, né? Ele tá no extra por enquanto. Assim como o Slack PKG também teve. Vamos dar uma olhada, né? Talvez venha aí pro padrão, tá? Interessante, né? Pra gravar o... Deveria vir com o Simples King Record, né? Uma coisa a menos pra mim compilar. Vamos ver o que tem mais aqui. Ah, tem isso aqui. É o Waze Tag. Isso aqui também não tem na versão Stable, né? Isso aqui, o que é? Pra mudar o nome das músicas? O que faz esse negócio? VG Edit Tiquetes em Arquivos de Áudio. Interessante. E é isso, tá? Nada diferencial aí, né? Tem algumas coisas a mais. Na verdade, nada de diferencial... É mentira, né? Ele tem muita coisa diferencial. Uma das coisas é a própria Live, né? Que ele oferece, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar. O Blade já tem. Não tem mais nada, né? No arquivo de log, eu tinha visto alguma coisa aqui, eu acho. Mas não sei. Bom, achei interessante essa parte aí, né? Como eu havia dito pra vocês, eu acho interessante. Que a gente quiser que Slackware Tace uma Live dessa, né? Que não fosse só em modo console pra você poder testar, né? O KDE Davi do XFCE. Meio dos ambientes, talvez. Mas o KDE Davi do XFCE, ótimo. Achei interessante ter. Assim a gente conseguiria trazer mais usuários pra testar aí o Slackware, né? A galera não vai ter tanto medo daí. A instalação é bem mais simples, tá? Falando na parte da instalação, vou fazer... Deixa eu ver aqui, ó. Dá um sul do sul. Acho que já tá habilitado. Live aqui. Tá habilitado, tá? Qual a versão do Slackware PKG? Vamos ver se dá pra ver aqui. Versão 2.883, né? 2.83, tá atualizado aí bastante coisa. Setup 2HD, tá? Isso aqui a gente vai instalação com esse cara aqui. Beleza, gente? Vai ter que fazer todo o processo. Eu vou fazer no próximo vídeo a instalação do Slackware através do Ambiente Live, tá? Então fica ligado aí no próximo vídeo a gente vai ter isso. Essa foi a review, né? Uma review bem simples, só pra você saber que existe. E utilize, né? Se você gosta do Current, não precisa ir lá pro Step, baixar o Step pra depois baixar todo... Atualizar tudo novamente pro Corrente. Você já bota aí direto a versão Current, tá? Curso do SlackGF.com.br, tá na descrição e o link. Dá um curtir aí, compartilha. Até o próximo vídeo. Fui!